Eu tô chupando o pescoço, porra! Eu dou por vista, porra! E a briga de boxe! E a briga de boxe! Você apostaria em quem? No estúnel, no boxe? Tu vai nessa onda aí? No que você quiser! Eu vou arrumar um ringue, um professor... Arruma um ringue! Arruma um ringue! Eu aposto online, né? Eu boto mais mil contas, que ele não ganhou! Eu boto mais dois, que eu tô no rádio! Fechou! 5 por ganhador, com 2 perdedores da 7, Mais 3, 10! Mais 3, 10! Vai ter que rolar porrada, pai! Não, é morro mesmo! É morro mesmo, pô! Vou fazer a maior live de boxe do Brasil! Em maio! Só boxe, só soco! Fazer que nem aqueles caras se encarando! Não, pô, não! Você pensa que eu tô conversando contigo? Tá vindo rindo, seu grupo? Você tá vindo rindo, seu grupo? Pensa! Não, meu filho! É um bapho da porra! Puxa mais nada! Que batata! Não, não! Vem aí, pô! Você tá rindo por quê? A gente tá no rindo aí, meio no cara som aqui, no cara som! Tá bom, pô! Eu tô agressivo, pô! Eu tô agressivo, ó! Quem agora? Você conhece Mark Greg? Deixa eu ver, Jafa! Grava um negócio aqui! Mark Greg! Quem é Mark Greg, caralho? Quem é esse? Ela será a nossa ring girl! Ai, isso aqui era a minha esposa todinha! Eu tava pra lutar! Eu vou pegar no seu gritão! Você tem que ser mais carinhoso comigo! Você tá sendo muito... Tá vendo? Tá sendo muito pra frente, macho! Caralho! Pera aí, pai! Vamos ver essa sedução aqui! Só o neném tem que chegar devagar em mim! Caraca! Agora seja mais carinhoso! Chega mais próximo! Deixa ele pra cama! Não vai nem tocar! Eu tô bem! Tô melhor agora! Tô um pouquinho cansada! Mas tô bem! Tô cansada, então! Uma boa viagem! Tá bom! Deus te abençoe! E pai, no nível de criminosa de zero a cem, quanto você dá pra ela? Poxa, mil e quinhentos! Não, você não! É verdadeiro! É de verdade! Caiu já, né? Aí só tira o dinheiro de qualquer um! Eu já mergulhei! Já tô quase mais afogado! Mas também só pega uma condenada dessa! É! O que que você faz? Carinho! Carinho, né? Amor! Amor! Amor dengo, né? Amor de qualquer um! Faça tempo! Um dia é nada! Faça tempo! Fica até sem palavras! Faça tempo! Fica sem palavras, não! Gostei desse seu jeito assim, mais carinhoso! Fica na turma, pai! Como vai? Como vai? Nesse instante eu tava conversando com o Emo! Ó, tem que ser com medo! Não, é porque quem você tem um critério grande! Para a cintura, claro, entendeu? Aham! Aí se você permitir, eu vou subir um pouco aqui! Primeiro, tudo bom? Tá choroso, pô? Acho que tem uma ideia de sim, pô! Fica imaginando como é o critério dessa gata! É bem pequenininho! Eu já ia responder! É pequenininho! É pequenininho! É porque você não achou alguém que deixa ele grana! Não! É pequenininho! É pequenininho! É apertadinho! Ai, demais! Pô, tá na hora de folgar! Vou deixar ele naquele! Pior do que o deles, essas folgas! Nada! Volta pro lugar! Volta pro lugar! Lá volta novo! É, exatamente! Lá volta novo! É, exatamente! Lá volta novo! Você arrumou? Ela integrou uma delícia, pô! Fodeu, porra! Os pés deles já... Vou fazer minha mão maranha! DJ, pô! O DJ, olha! Homem-Aranha! Tem um príncipe no umbigo! Deixa eu ver o príncipe no umbigo! Você vê a marquinha dela? Deixa eu ver a marquinha! Deixa eu ver a marquinha! Deixa eu ver a marquinha! Sim, pai! Fazia tempo, né? Que você não... Ninguém não te jogava a mãe assim na toca de bula! Fazia tempo! Fazia tempo! Tô com saudade! 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 E por que tu não pode? Porque a gente vai em Portugal! Sim! Portugal! Norte de China! A mistura! Japones! Com Norte de China! Não posso chorar! Mantenho foco! É o que? Esse bicho é malandro! Quem é que não gosta de... Tu é gay, hein? É porque não gosta do... De... De... Vagina! Eu vou pegar na sua vulva! Não é mais nem vagina! É vulva! É vulva! Vulva é foda! Vulva é foda! Vulva é foda! Ela tem uma cara que dá uma surra de tabaco com o cara! Me deixou com ela 3 dias! 3 dias de cama! Será que é verdade? Até hoje nunca reclamaram! Tem tatuagem só nos braços ou tem tatuagem mais em braços? Escondida? Não! Ela tem que brilhar sozinha! Ela não tem... Escondida não! Eita, pai tá te alisando a barriga, pai! Reconhece! Pô, tem um cacete ratacom! Deixa que rir, não rir não que eu tô falando isso! É! Gostei de você também! Gostei! Gostei de você também! Gostei! Gostei! Mas você é da Yara, né? Fala pra ninguém! Não! Tem segredo? Tem segredo! Pera aí, pai! Vou te fazer uma tentação! Silvio, vai conversando aí! Pô, olha! Dá um beijo na... Japa em frente, o cremosinho! Pra ele ficar com vergonha! Bora! Eu vou te presenciar uma cena que você vai ficar com inveja! Que cena? Vem cá, amor! Vem cá, amor! Cê viu o Olhares, né? Eu falei a cena, ela falou vim cá, amor, e ela saiu do carro! Aí a beijo tá bom! Tá bom parar com esse beijo! Tá bom nem parar com esse beijo! Tá bom nem parar com esse beijo! Mas fala pra gente, né? A coisa mais bonita que você já viu! Oh! Que fofa que ela é, moja! Eu quero vergonha! Vocês podem escapar da pomba! Tá aprovado o beijo? De novo, porque eu não vi não, de novo! Só mais um! Morda os lábios, os lábios! Ela tá na boca da cobra, né, pai? Ela tem... Ela rala uma pizza! O beijo dela é bem bom! É bom? É bom! É que você não conhece o meu! Ah! É que beijo de mulher... Sabia que beijo de mulher e beijo de homem é diferente? Não faz a pergunta não, pai! Sempre bota no jogo de fogo do caralho! É a mesma coisa que você tá oferecendo uma banana pra um macaco! E um pedaço de queijo de quadro daquele gostoso pra um rato! É? Você gostou do meu beijo com ela? Eu não vi direito! Deixa de novo só pra me ver! Só pra tirar dúvida de ver! Não! Só! Só! E o meu amor jogo pra você que eu não vi! Espera com a minha mãe que eu não vi direito! Posso confiar em você? Posso confiar! Você não tá mentindo! Não tá mentindo! Ei! Meu pai amado! Fica imaginando minha... Tá bom! Tá bom! Já chega! Eu vou continuar! Você vai perder o avô! Você vai perder o avô! Beijo de mulher é mais doce! Parece que de homem é um pouco mais... Se eu for... No lugar de... Se eu tivesse a oportunidade de trançar com você, eu ficava só dando um beijo! Como é? Antes de vocês tiverem a... É bonito, né? A calcinha eu já tinha gostado tanto! É! É bonito demais, né? A cara do cachorro! Puta que pariu! Que mulher que luminosa do caralho, porra! Que mulher... Que mulher perigosa do caralho! A cara dela, porra! Ela é bem perigosa! O olhar dela que ela aperta carteira fazendo a carro! Olha o olhar dessa condenada! Tira o boné, porra, pra gente me ver! O olhar dessa condenada, porra! Já vinha, né? Você gostou do meu olhar! É! Bandida, porra! Bandida não! Profissional! Profissional, porra! Profissional, porra! Você invade o cofre do coração da gente, não deixa nem um raste! Pô, eu vou te falar uma coisa aqui! Só eu que me foda! Você acredita? Eu que fico apaixonada! É você que se foda aí mesmo! Eu que me foda! A gente tá dando pra conhecer... Sacarinha! Vê a mão dela, apanha a unha dela! Que Zacarias! Quem que é Zacarias? É porque eu tô sendo meu celular assim! Não ia mostrar a foto de Zacarias! Ela é louca! Ela é bobinho! Bobinho! Fica bambinho assim! Olha a mão dela! Pra que nível você dá? Agarra muito fácil um pênis! Mano, não é possível! Você acha? Quando eu chegar... É macia a minha mão! É macia a minha mão! Fica atentando o cão porque, né? Você tá cutucando o cão com vários... Almoça com várias contas! Mas é que mais eu gosto! Você gosta disso? Bandida! Pra mim é melhor o cão! E aí, menino do embuco! Aí você... Você tá rápido pro estímulo dela! Não! Não se escuta o cotão do ensino! Terminou perdendo pra ela! Terminou uma conversa diferente! Terminou perdendo pra ela! Terminou perdendo pra ela! Tem que vocês... Parabéns! Ei, mas parabéns! Não! Perfeito! Não! Perdeu de novo! Perdeu de novo! Não coloca ninguém pra competir com ela que vai ser ela, né? Eita! Meu Deus do céu! Mas a gente pode agregar as coisas, né? A gente pode agregar as coisas, né? Agregar! Deixar você quadrúpede! Era quadrúpede! E eu aqui, olha! E você aguentaria? Você acha que isso aguentaria? A gente só sabe se testar! Às vezes a gente faz uma estrutura do carai! Quando a banda sobe em cima do palco, o palco pisaba, né? É! É verdade! Mas às vezes uma estrutura fina, entendeu? Como eu! Pai, depois que você entrou pra Mansão Maromba, tua pele ficou horrível! Como é que não ficou horrível um satanás desse moderno às vezes pro cara? A cara da pederastria! A cara de um... De um chá de tabaco! É! Eu gosto de dar o chá! Eu gosto de dar o chá! Eu gosto de dar o chá! Você pode escolher até o sabor do chá que você vai pegar! Queijo ralado! Tá brincando! Tá brincando! É ralado! É ralado! Deixa eu também pegar a panela! Ahhhh! Essa aqui é animada! É de queijo ralado! Queijo ralado! É uma boa dúvida, né? Eu acho! E pai! Atualmente, se fosse pra escolher uma das mulheres como rainha do golpe da Mansão Maromba, a nota máxima seria pra quem? A cara dela não nega não, pô! Isso tem cara que leva... Golpista, né? Golpista gosta! Eu caí no golpe dela, entendeu? Então... Eu fico imaginando! O que é que você fica imaginando? Eu saio de mão! Levantado! O carro parado! Freio de mão! Levantado! E vocês beijando... Que coisa é que eu te mostro uma foto? Eita, eu quero ver! Mostra a foto pra eles! Mostra! Mostra! Ai, tá! Agora eu tenho arritmia! Você ainda já sabe!